Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui pro canal e dessa vez resolvi fazer uma mesa junina, já que a gente não pode sair de casa, a gente faz a festa em casa. E aí eu usei 250 gramas de canjica branca, deixei de molho de um dia para o outro, no outro eu escorri. Enquanto eu estava escorrendo, uma água estava fervendo na panela de pressão. Eu usei um pouquinho a mais até tampar a canjica ali, né, um dedinho a mais. Coloquei 4 cravos, deixei na pressão por 40 minutos em fogo baixo. É bom ir olhando pra ver se precisa cozinhar mais um pouco. O meu foi uns 45 minutos no total. E aí é bom, né, deixar bem no fogo baixo para não queimar. Acrescentei depois em outra panela, depois dela já cozida, leite até tampar. Misturei bem e adicionei uma lata de leite condensado. Eu vou deixar a receita aqui na descrição. Todas as receitas desse vídeo estarão na descrição. Coloquei também açúcar. Eu fui colocando aos poucos e provando. E aí vai do gosto de cada um, quem gosta mais docinho, quem gosta menos docinho. Por isso é bom ir sempre experimentando e mexendo, mexendo. E para finalizar a canjica, eu adicionei 200 gramas de amendoim triturado, com alguns pedacinhos que eu gosto de amendoim. E um pouquinho de coco ralado, mas eu perdi a parte que eu gravei mostrando, né, colocando o coco ralado. E aí é só deixar encorpar e tá pronta a canjica. Fica uma delícia! Fiz também uma paçoquinha, aproveitando que eu tinha amendoim, usei 250 gramas de amendoim. Adicionei uma xícara de açúcar refinado. Eu não tinha açúcar refinado, então eu bati ele antes no liquidificador. Por isso que o liquidificador tá até branquinho. Então coloquei ali uma xícara de açúcar refinado. E meia colher de sopa rasa e de sobremesa de sal. Esse sal que eu usei é o sal rosa. E aí eu vou mexendo tudo muito bem e não precisa de mais nada que vai conseguir, você vai conseguir modelar facilmente a sua paçoquinha. Eu não tinha o molde exato para fazer a paçoquinha, eu tinha esse que era mais baixinho, então eu tive a brilhante ideia de fazer um de cada vez e depois colocar um em cima do outro para ficar mais altinha a paçoquinha. E ficou muito boa! E essa receita rende demais, fica uma delícia, faça e me conta. Outra receitinha que não pode faltar na nossa mesa junina é um bolo de milho. Eu usei uma lata de milho, meia lata de óleo, três ovos e uma lata de açúcar. Bati tudo por mais ou menos uns três minutinhos. Geralmente eu não penero, eu não ligo daqueles pedacinhos de milho. Mas dessa vez eu resolvi peneirar e eu acho que agora eu vou fazer só peneirado. Porque tira aqueles pedacinhos que fica do milho, o bolo fica mais lisinho. Eu achei que ficou mais gostoso, particularmente. E aí eu peneirei bem, né? Depois eu voltei com essa batida aí para o liquidificador para acabar de fazer o bolo. E aí eu adicionei uma lata de fubá, duas colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento e adicionei uma colher de sopa de fermento. Bati tudo novamente por três minutos. Untei a forma com bastante manteiga, adicionei a massa e levei ao forno 240 graus por 30 minutos e depois eu dei uma douradinha por cima. O resultado eu mostro no final do vídeo. E a última receita, não poderia faltar também, é uma maçã do amor. Eu lavei bem as maçãs, sequei bem, comprei esses palitinhos aí, você pode usar palitinhos de picolé também. E coloquei aí no meio, tirei os cabinhos e coloquei no meio. Se tiver muito difícil de colocar, é só primeiramente dar um cortezinho com a faca, tá? Em uma panela eu adicionei duas xícaras de açúcar, um copo de água, uma colher de sopa de vinagre para dar aquela crocancinha na maçã do amor. Misturei bem e adicionei corante alimentício vermelho. Eu usei o líquido mesmo. E depois de misturar tudo muito bem, deixar bem vermelhinho, eu levei ao fogo e não mexer mais. Aí depois de levar ao fogo não pode mexer mais, ele vai ferver. Você conta uns 20 minutos. Eu pinguei ali na água, não sei se vocês viram, né? Porque quando começa a fazer um fiozinho que você pinga na água e faz uns fiozinhos é porque está pronto. Mas é uns 20 minutinhos depois. Passei as maçãs, banhei elas aí bem e coloquei em um prato untado com manteiga. E agora é a hora de montar a mesa, né? Usei um forrinho aí, xadrez vermelho, que tem tudo a ver com festa junina. E comecei a montar do meu jeitinho. E comecei a montar do meu jeitinho. Olhem só que delícia, quanta delícia, né gente? Eu vou filmar de pertinho depois pra vocês verem quando eu acabar de montar a mesa. Mas ficou uma delícia. É uma ótima dica aí para os dias mais friozinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, e assim ficou a minha mesa junina. Eu espero muito que vocês tenham gostado das receitas de hoje. Eu fiz com todo carinho. Eu vou ficando por aqui. Se você é novo, não se esqueça de se inscrever, pois tem muito vídeo bacana aí. E muito vídeo bacana por vir também, tá bom? Me segue lá no Instagram, arroba laisfonseca underline. Eu vou ficando por aqui. Um big beijo. Até o próximo vídeo e tchau.